1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 3 4 4 5 5 6 4 Falei, não fecha Falei, sim, inimigo Não, virou pra mim Falei, não Falei, só um buraco Falei, que morreu Não, tá nem sequer Falei, morreu Não, tá doido Granada Granada! Vai, VTR, vem É puxa, vai ter jogado Vai ter jogado Vai ter jogado Bomba de querer Olha o cara agora Tá, tá lixando Boa Pira pra mim Ficou assim Bomba de querer Ficou assim Ficou assim Quang que tá noce Ficou assim Ficou assim Ficou assim Escute Ficou assim Ficou assim Ficou assim Ajuda ele Ajuda ele 3x vai ser na nossa tem ruxa liga puxou, puxou com a liga liga, liga, liga um hit bom, um hit bom dois ainda dá um hit bom 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 Obrigado.